Bom, moçada, como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Oh, que maravilha, hein? Vamos para mais uma aula de Geografia Geral, então, moçada? Agora vocês já sabem que nós terminamos o contexto da nova ordem mundial. Então, a proposta é nós fazermos aquela revisão com o relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia da Terra num conjunto aí de pelo menos quatro aulas, ou talvez alguma coisinha, um detalhamento a mais, exija mais do que uma aula. Para depois, então, a gente começar a Geografia Geral Regional, quando nós vamos dar o primeiro passo com o continente asiático, com a tão desejada região Oriente Médio. Mas, eu resolvi fazer alguns apêndices, alguns detalhamentos, como, por exemplo, as estruturas de mercado, que acho que são bastante importantes e que são muito cobradas nos vestibulares, e que são muito cobradas no Enem e nos concursos. Então, vamos lá. Para começo de conversa, gente, essas estruturas de mercado que eu elenquei na lousa, monopólio, oligopólio, oligossônio, cartel, truste, holding e dumping, elas são práticas criminosas porque elas tendem a controlar o mercado. E no sistema capitalista, teoricamente, a liberdade de mercado. De tal maneira que essas práticas são crimes econômicos. No Brasil, inclusive, esses crimes podem ser denunciados no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas, vou logo lhes adiantando, é muito mais fácil isso ficar em termos de papel, no caso de denúncia, do que efetivamente acontecer algo contra estas empresas, estes grupos, estes países, que praticam esse tipo de chamada estruturas de mercado. Vamos lá, gente. Nós vamos começar, então, pelo monopólio e pelo oligopólio. O que é monopólio? Gente, monopólio é quando uma empresa controla o mercado. Ela dita as regras do mercado. Ela está sozinha. De tal maneira que ela fixa os preços, como ela está sozinha, ela cobra o que ela quer. Normalmente, os preços são muito elevados, porque não há concorrência. Essa empresa, como ela domina o mercado sozinha, ela não tem com quem competir. Ela não tem com quem concorrer. Logo, ela não precisa se esforçar e faz o que quer. Muitas vezes, inclusive, ela é acusada de ter uma qualidade muito baixa. E, às vezes, como a gente não tem uma contrapartida, um concorrente no mercado, sequer nós conseguimos mensurar o que é um produto de boa ou de má qualidade. De tal maneira que, na linguagem popular, ela deite e rola dentro do mercado. Ela faz o que quiser. Tudo isso objetivando o maior preço possível. Consequentemente, o máximo de lucro possível. Este é o grande objetivo desta empresa. E, gente, ela não tem opções. Apenas ela. Só ela produz um produto. Tal forma que, se você quiser comprar um produto diferenciado, não tem como. Não há forma. Porque não existe uma outra empresa atuando no mercado. No caso brasileiro, se diz que duas empresas são exemplos, claro, de monopólios. Que são a Petrobras, que é a empresa estatal brasileira de petróleo. Apesar que, no governo Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1997, ela começou a ser comprimida quando ele, então, permitiu que houvesse concessões para empresas estrangeiras participarem da abertura de novos poços de petróleo, sobretudo no mar brasileiro, de tal maneira que ela vem lentamente se adaptando a essa competição de mercado, segundo a mídia. E os Correios? Este é mais acusado ainda, por quê? Porque ele está sozinho no mercado brasileiro. Tal maneira que muitos dizem que é um serviço ruim, é um serviço caro e, pior, é um serviço incompetente. Há muitas reclamações de preços abusivos cobrados pelo Correio, de mau atendimento, de má atenção e, sobretudo, de não chegada da correspondência ao destino, correspondência muitas vezes considerada fundamental. Portanto, gente, isso são exemplos dentro do mercado brasileiro. O que é o oligopólio? Gente, o oligopólio, ele vem de poucas. Oligopólio quer dizer que ainda existe controle sobre o mercado, só que esse controle, ele não é mais feito por uma única empresa. Ele é feito por poucas empresas. Veja, é um mercado onde poucas empresas, não é uma só. Tão pouco as pessoas falam, opa, o oligopólio já tem concorrência. O oligopólio é mais de uma empresa, de tal forma que uma concorre com a outra. Não é bem assim. Estas empresas, elas se organizam, elas se reúnem constantemente para dar as cartas naquele mercado. De tal forma que as coisas ficam praticamente dentro do controle delas. Elas são poucas empresas e mandam no mercado. A diferença é que no monopólio é uma empresa só. No oligopólio há também a prática criminosa de controle do mercado. Mas aí nós temos um grupo de empresas que controlam este mercado. Essas empresas, elas se agregam, elas se unem, combinam entre si o controle do mercado. E isso que é prática criminosa. Impedir a concorrência. Exemplo, gente. São as indústrias automobilísticas do mercado brasileiro. É verdade que a partir do início dos anos 2000, muitas montadoras estrangeiras novas vieram para o Brasil. Mas as quatro maiores montadoras que você conhece bem, duas americanas, uma italiana e uma alemã, elas detêm 82% do mercado de automóveis brasileiros. Por exemplo, elas impedem que as empresas automobilísticas chinesas e indianas entrem no Brasil. E hoje essas empresas, elas produzem automóveis populares por um preço que é um terço do automóvel popular fabricado por essas quatro grandes montadoras que eu acabei de citar e que detêm 82% do mercado. E como é que elas conseguem impedir a entrada de concorrentes chinesas e indianas? Fazendo lobby no Congresso, pagando as campanhas dos nossos deputados federais, dos nossos senadores e eles, evidentemente, dificultam a entrada, o convite, a liberdade de concorrência para as empresas indianas e para as empresas chinesas. De tal maneira que você percebe esse oligopólio quando você pega carros, por exemplo, do mesmo tipo. Vamos imaginar um carro popular de um motor 1.0. Essas quatro grandes montadoras, as duas americanas e as duas europeias, uma italiana e uma alemã, elas praticamente praticam o preço numa faixa muito parecida. Não há muita diferença entre o valor do carro popular. Vamos supor que hoje ele esteja na faixa dos 35 mil. Você vai encontrar aí carros entre 32 e 38 mil. Ou seja, o preço não oscila muito. Quando você quer comprar um carro, o que você consegue encontrar é uma configuração diferente. Mas essa configuração diferente também tem um preço embutido. Na verdade, o carro popular no Brasil, ele é caro. Não só o popular, todos os outros carros. Mas ele tem um preço alto. Por que ele tem um preço alto? Nós já vimos que essas montadoras controlam o mercado até politicamente, impedindo a verdadeira competição com empresas que hoje produzem carros populares em outras partes do mundo por um terço do valor. O oligopólio, ele tem um braço um pouquinho mais complexo, chamado oligopsônio. Meu Deus! Esse nome parece mais de um órgão de uma planta da biologia do que da geografia. O oligopsônio é uma forma disfarçada de um grupo de empresas controlar o mercado. Só que no caso do oligopólio, as empresas que controlam o mercado, elas produzem. Elas estão no chão de fábrica, elas geram empregos. No oligopsônio, não. Elas não produzem absolutamente nada. É um grupo de empresas que tem muito dinheiro à disposição e que vive de fazer especulação. Como, por exemplo, empresas que controlam o produto. Base do chocolate, que é o cacau. Quem é que compra o cacau? Age como intermediário. Entra a lavoura que produz cacau e os consumidores, que são as empresas de chocolate. Ora, um grupo de empresários que tem dinheiro, eles não produzem absolutamente nada, mas fecharam um acordo comercial com os produtores. De tal maneira que os produtores dependem deste dinheiro que está garantido, inclusive. Então, estes especuladores, que são várias empresas, compram o cacau, retém para si e vendem quando o preço do cacau está na boa, está na alta. E aí, as empresas que fabricam o chocolate acabam dependendo não do produtor de cacau diretamente. Aliás, essas empresas de chocolate, elas não conseguem nem acessar o produtor diretamente. Caso contrário, aquele produtor é boicotado, acontece alguma coisa com a lavoura dele, um incêndio, a morte de alguém, se é que vocês estão me entendendo. Pois bem, gente, nós temos também uma estrutura de mercado chamada cartel. Esta talvez seja a mais famosa. No caso, o grupo de empresas ou de países, eles combinam o preço para dominar o mercado. Então, eles fazem o menor preço possível, eliminando a concorrência. O cartel, ele é um agrupamento de empresas ou de países que tem a maior produção daquele produto. Por isso que eles conseguem vender com o menor preço possível, eliminando a concorrência. O cartel mais famoso da Terra é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que controla o valor do produto mais importante do mundo, que é o petróleo, já que a base da nossa civilização, da nossa industrialização, do nosso consumo, depende desta fonte de energia. E muitas cidades brasileiras, fala-se do controle, do valor, do combustível. Se acusam muitos postos de gasolina de praticarem o tal cartel. Eles se reúnem e fixam o preço. Claro que eles não deixam evidente os valores são exatamente iguais. Mas a variação entre os postos supostamente concorrentes, ele é de centavos. De tal maneira que, na média, o valor da gasolina, do álcool, do etanol e do diesel, praticamente se equivale. E se eu quiser entrar dentro desse mercado, abrir um posto de gasolina e colocar o preço lá embaixo com o menor lucro possível? Eu posso. Mas, de repente, meu posto vai ser assaltado 30 vezes por mês. De repente, alguém vai tacar fogo na minha loja de conveniência. De tal maneira que, um belo dia, eu estou em algum local e alguém chega em mim. Ei, amigão, por que você não faz parte do nosso grupo? Nós vamos te garantir segurança. Nós vamos evitar para vocês acidentes. De tal maneira que, para sobreviver, você acaba cedendo e não enfrenta esse grupo que tem um grande poder. Então, cartel é quando grupos se unem para controlar o preço de um produto. Gente, e o truste? E olha que truste em inglês quer dizer confiança, né? Olha só que loucura. O que é um truste? É quando uma estrutura, uma mesma empresa, controla todas as etapas de produção. Aí, o controle é absoluto sobre o mercado. Eu tenho dois tipos de truste. O vertical e eu tenho o truste horizontal. O truste vertical é quando eu controlo da matéria-prima até o produto final. Deixa eu dar um exemplo do truste vertical, que é um controle dos diversos ramos do mercado. O grupo do Aik Batista, aquele grupo X. Gente, esse homem, ele tinha minas de ferro no Pará. Essas minas de ferro, ele extraía as minas de ferro e levava para uma ferrovia. A ferrovia era dele. O trem da ferrovia era dele. Os postos que abasteciam esse trem eram dele. Na hora que ele chegava até o porto para colocar num navio, o porto era do grupo X e o navio também era do grupo X. Se houvesse um encomendo especial, que o minério de ferro precisava ter uma certa liga diferenciada, no porto havia uma metalurgia que produzia essa liga sob encomenda. Essa metalurgia também pertencia ao grupo X. Ou seja, eles controlavam da mina, do minério de ferro, que pertencia ao grupo X, até o processamento industrial, o transporte, a geração de energia, enfim, controlavam absolutamente tudo. O truste horizontal, ele já é mais limitado. É quando eu exerço força sobre o mesmo ramo. Vamos dizer, então, que eu sou um grande produtor de árvores. Eu planto árvores na minha fazenda. E, após o plantio, o crescimento, evidentemente, eu vou serrar, eu vou produzir tábuas. Essas tábuas são matéria-prima para a construção dos móveis. Ora, eu tenho um grande plantio de árvores, eu produzo as tábuas como ninguém no mercado, como eu produzo em grande quantidade, porque tenho muitas fazendas e produção constante da madeira, e a serraderia que me fornece a tábua com as medidas adequadas, eu acabo controlando o mercado de móveis, porque eu sou o único produtor da tábua barata, adequada, tenho um estoque para atender a qualquer momento, de tal maneira que todas as indústrias de móveis acabam dependendo da matéria-prima, no caso, a tábua, que, consequentemente, eu produzo nas minhas fazendas. Neste caso, é um truste horizontal, porque eu controlo apenas um ramo. Qual é o ramo que eu controlo? O fornecimento de tábua para a indústria moveleira, de madeira para a indústria moveleira. Ok, pessoal? Eu também tenho formas mais detalhadas de estruturas de mercado. Por exemplo, a holding. A holding é quando uma empresa, ela não é uma empresa que produz. Como no caso do truste vertical, o grupo X, do Ike Batista, produzia. O exemplo que eu dei do dono da fazenda, do dono das tábuas que abastece a indústria madeireira, tem produção. No truste tem produção, no holding não. Na holding, eu só controlo as ações. Eu tenho controle acionista da empresa. A empresa, para crescer, ela vende ações nas bolsas de valores. Eu ou um grupo de empresas vamos comprando estas ações até termos mais da metade das ações. Quando nós temos mais da metade das ações, nós determinamos o que a empresa tem que fazer. Inclusive, nós é que indicamos quem será o executivo-chefe da empresa. A sigla em inglês que é C-E-O, CEL, ou como se diz em inglês, o CIL. Esse CIL, indicado por nós, que somos o grupo que controla os recursos financeiros da empresa, este grupo, esse CIL, melhor dizendo, ele nos representa. Então, a empresa começa a fazer o que os acionistas mandam, não o que a empresa tinha vontade de fazer. Entre exemplos de holding, nós temos a PepsiCo, a companhia que é o holding que controla a Pepsi. E olha como se dá esse controle. Você vai numa Pizza Hut, aquela rede mundial de pizzas, e pede uma Coca-Cola que você está com vontade de tomar. Impossível! A Pizza Hut é controlada pela PepsiCo. E, obviamente, o único tipo de refrigerante que terá lá é da linha da Pepsi. O mesmo acontece onde se vende salgados Elma Chips. A Elma Chips pertence a PepsiCo. Se ela pertence a PepsiCo, não, você não terá a opção de tomar refrigerante com o seu salgadinho Elma Chips preferido. Coca-Cola, jamais nos pontos de venda da Elma Chips, exclusivos, você terá servido refrigerantes da linha da Pepsi. E isso é um exemplo de holding. Vou dar outro exemplo. A Coca-Cola, ela domina o mercado brasileiro de refrigerantes. Mas ela tinha uma dificuldade danada de vender os seus refrigerantes no Nordeste. Aí a Coca-Cola começou a pesquisar. O que será que está acontecendo? Será que o nosso produto não tem qualidade? Será que a Coca-Cola não é bem feita? Será que algum funcionário está envenenando? Será que alguém está fazendo o porto mole? Será que a água não presta? Nada disso. No Nordeste, havia uma fábrica chamada Guaraná Jesus. Havia não. Ela existe ainda. Guaraná Jesus, que é um Guaraná cor-de-rosa. Olha que coisa sensacional. O que é que a Coca-Cola fez? Destruiu o Guaraná Jesus? De forma nenhuma. A Coca-Cola foi lá e comprou a maior parte das ações do Guaraná Jesus. O Guaraná Jesus continua existindo. Continua dando muito lucro e sendo mais vendido que a Coca-Cola no Nordeste. Mas quem é que manda no Nordeste agora no setor de refrigerantes? A Coca-Cola. Então, o que ela fez? Ela transformou o Guaraná Jesus numa prática típica de mercado. A holding. Ela não interferiu na qualidade, no design do produto, na cor e no sabor. Só que quem manda no Guaraná Jesus hoje é a Coca-Cola. Gente, temos também a Unilever. A Unilever é outro exemplo de holding. Você vai no seu supermercado de preferência, resolve comprar uma pasta de dente para você escovar os dentes. Aí você vê várias marcas. Às vezes uma concorre com a outra. Às vezes aquele produto é inclusive melhor. Só que quem é que controla toda aquela variedade de marcas que está à disposição? Uma empresa só. Olha que interessante. Comprando uma marca XYZ, não importa que marca você vai comprar da sua preferência, de qualidade superior, de preço inferior, tudo vai acabar nas mãos da Unilever. Então, essa é uma prática de controle do mercado. A Unilever, ela tem as ações, a maior parte das ações, de todas aquelas empresas que fabricam a sua pasta de dente de preferência ou aquela que você não gosta. Então, de tal forma que você não tem muita opção, apesar de acreditar que sim. Gente, nós temos outra estrutura de mercado chamada Dumping. Enfim, o Dumping é o seguinte. O Dumping, normalmente, ele é praticado por um país ou por uma área produtora de um país. Em 2011, aqui no Brasil, nós tivemos os produtores de laranja acusados de Dumping pelos Estados Unidos. E por que que os Estados Unidos os acusou de Dumping? Porque nós conseguíamos vender o suco de laranja, mesmo ele percorrendo a grande distância dos Estados Unidos até o Brasil, por um preço menor do que os americanos conseguiam produzir o suco de laranja. De tal maneira que os americanos achavam que isso era sacanagem dos empresários brasileiros apoiados pelo governo brasileiro. Segundo eles, o governo brasileiro estava ou se isentando de impostos, subsidiando a produção. Por isso que o preço do suco de laranja do Brasil, apesar de percorrer milhares de quilômetros, conseguia ficar mais barato dentro do mercado americano do que os Estados Unidos, que é o maior produtor de laranja do mundo. Então ele não vai acreditar, não é possível. E na verdade, gente, é que os americanos não se debruçaram sobre o mercado de laranja brasileiro. Que normalmente é feito por operários que ganham muito pouco. De tal maneira que o lucro sobre o produto pode obedecer uma margem muito pequena. E por isso, por esse estilo brasileiro de superexploração da mão de obra, não por sacanagem deliberada, é que nós conseguíamos produzir o suco de laranja mais barato, apesar de ele ter que percorrer meio o oceano Atlântico do que os americanos, o maior produtor de laranja do mundo. Essa guerra da laranja de 2011, os Estados Unidos levou o Brasil no pau. Onde? Na Organização Mundial de Comércio. A Organização Mundial de Comércio deu ganho de caos ao Brasil. Dizendo que não havia subsídio, mas que os produtores de laranja, de forma honesta e clara, com a estrutura trabalhista que existe no Brasil, conseguiam produzir o suco de laranja mais barato, mesmo exportando do que se produzia nos Estados Unidos. Então não era dumping. Não era manter o preço abaixo, baixo do mercado, propositalmente para quebrar o concorrente. Não. Era uma forma legítima, só que o Brasil, com a sua estrutura trabalhista, consegue produzir o suco mais barato que os norte-americanos, mesmo do outro lado do mundo. Ok, pessoal? E dessa maneira, então, nós concluímos a aula de hoje, que é o primeiro apêndice, o apêndice chamado Estruturas de Mercado, muito provavelmente, antes de começar a revisão da terra, do relevo, clima, vegetação e hidrografia, eu devo voltar para fazer mais um apêndice. Hoje nós estudamos monopólio, oligopólio, oligopsônio, cartel, truste, holding dumping, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estruturas de Mercado. Tem dúvida? Volta. Faz a aula lentamente. Observe o exemplo de cada um. Qualquer coisa, deixa lá nos comentários a sua dúvida. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau.